Oi pessoal, hoje eu estou em Escópia, aqui na Macedônia, está super calmo aqui porque é Ramadã, vamos dar uma passeada aqui nesse lugar super calmo, você sabe né, não pode fazer festa no Ramadã, então vamos ver, é que está cedo né, são 10 da noite, olha ninguém, olha que pecado, deixa eu subir aqui para mostrar para vocês essa baladinha aqui. Eu não vou falar nada, só presta atenção no detalhe do povo sentado, olha a calmaria do Ramadã, olha a cara de pau disso aqui, mas tem um detalhe, todo mundo é no café e no refrigerante, mas vê se vocês notam uma coisa incrível aqui. Olha esse barzinho aqui, dá uma olhada nessa, porque estão só meninas, não vou nem dar dica, eu te juro que eu não estou andando pelada, eles estão olhando porque isso é o normal mesmo, eu estou de calça jeans e camiseta. Você viu isso? Olha a calmaria. Olha o lugarzinho animado gente, adorei, adorei, adorei. Olha o lugarzinho aqui, olha o lugarzinho aqui, olha o lugarzinho aqui, olha todas as pessoas do barzinho e vê se vocês matam alguma coisa diferente. Agora vamos olhar esse outro aqui, esse barzinho aqui, tem alguma coisa inédita nesse barzinho. Olha, dá uma olhada. Olha, dá uma olhada. Olha aqui. Até a próxima, beijo, tchau!